Giro de notícias com Felipe Neto, seu novo quadro favorito. E agora é a hora do quadro favorito de vocês, o Giro de Notícias. Que é a primeira vez que eu faço, mas já é o quadro favorito de vocês. Seis meses de uma vida toda, diz Virgínia Fonseca sobre Zé Felipe. Mas essa não é a namorada do Rezende, meu Deus do céu? Não sei de mais de nada! Eu não consigo acompanhar a velocidade que os casais começam, terminam e começam de novo. Intimada a depor por incêndio em A Força, Bibi foge para morro. Quem é Bibi, mano? A Força não é o bagulho do Star Wars? Putin diz esperar burocracias para tomar Sputnik V. Até esse traste vai tomar a vacina e tem brasileiro falando que não vai. Vamos ver as mais lidas, notícias mais lidas. Maior apartamento do Rio de Janeiro está à venda por 65 milhões. Veja por dentro. Não, isso eu quero ver porque você tem que ser um agno para comprar um apartamento por 65 milhões. Espera aí. A cobertura de quatro andares no Flamengo. 65 milhões. Você compra a mansão do Zac Efron, em Los Angeles. Mas você vai comprar um apartamento no Flamengo. Parabéns. Caravelas portuguesas assustam banhistas no litoral de São Paulo. Centena. Que isso, mano? Voltando para 1.500? Que isso? O site atualizou sozinho? Ah, tá caravela portuguesa esse troço aqui. Essa água-viva estranhinha aqui, ó. Isso é assustador mesmo. Mas mais assustador ainda foi quando chegaram realmente as caravelas portuguesas. Que os índios estavam tomando banho e fumando cachimbo, sendo felizão. E eles chegaram e deram sífilis. Agora vamos mudar de site para não falarem que é patrocinado aqui pela Globo, né? Espera aí. Entrar no UOL. Juro que está difícil de achar notícia. Ivermectina é bom para piolho, não Covid-19. Eu estou pensando nos mínios enchendo o rabo de Ivermectina, mano. Matando piolho. Aí eu abro o UOL, está lá de novo o maior apartamento do Rio de Janeiro, 65 milhões. Isso é patrocinado, meu filho? Mas pelo amor de Deus, não compre isso, não. Agora vamos ver TV e famosos com... Conheça a Daiane Melo, a brasileira que virou favorita no BBB da Itália. Não. Tá, notícia difícil. Gustavo Lima mata garrafa de uísque de mil reais. Eu e ela nos damos bem. Olha, gente, se teve alguém que trabalhou nessa pandemia, foi o fígado do Gustavo Lima. Parabéns. Eu gostei muito das propagandas no UOL, ó. Veja o exótico truque para aumentar sua disposição no quarto, hoje mesmo. Esse para ganhar dinheiro. E esse... Veja o exótico truque para aumentar sua disposição no quarto. E esse também. O que será que esse anúncio está querendo me dizer? Ó, se você quer que eu continue a fazer o Giro de Notícias, avisa o seu amigo agora, fala pra ele, ó, vai assistir o Stories do Felipe Neto. Que é pra ver esses números subirem. Faz a galera me seguir aqui no Instagram. E vamos ver se vocês conseguem fazer esses números estourarem. Que aí, com certeza, eu prometo que eu vou começar a criar quadros aqui para os Stories. Começando pelo Giro de Notícias, que eu achei bem divertido de fazer. E esse foi o Giro de Notícias. Fique atento que a qualquer momento pode aparecer o Plantão Giro de Notícias. Fique atento que o Giro de Notícias